Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Moto G31 versus o Moto G20. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo rápido e direto ao ponto. E para estar iniciando esse vídeo, nos dados técnicos do Moto G31, ele vem com Android 11, com sistema operacional octa-core 2.0 GHz, com MediaTek LG 85 e vem na versão 4 GB de RAM. Já no Moto G20, ele vem com Android 11, com sistema operacional octa-core 1.8 GHz, com Speed Rintone T700 e vem na versão 4 GB de RAM. Já no Moto G31, no quesito tela, ele tem uma tela Max Visual de 6.4 polegadas Full HD+, de 2400 x 1080 pixels. Vem com uma tela de 60 Hz, uma tela OLED e uma câmera frontal de 13 megapixels. Já no Moto G20, ele vem com uma tela Max Vision de 6.5 polegadas HD+, de 1600 x 720 pixels, com uma tela de 90 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 13 megapixels. Já no Moto G31, ele é um celular que é 4G, dual chip. A altura dele é de 16,2 cm, a largura dele é de 7,4 cm, a espessura dele é de 0,8 cm e o peso dele é de 180 gramas. Já no Moto G20, ele é um celular que é 4G, dual chip. A altura dele é de 16,5 cm, a largura dele é de 7,6 cm, a espessura dele é de 0,9 cm e o peso dele é de 200 gramas. Já no quesito câmera, no Moto G31, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. Já no Moto G20, ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 48 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro e a sensor de profundidade de 2 megapixels. Já no quesito bateria, no Moto G31, ele tem uma bateria de 5000 mAh, a margenamento na versão de 128 GB e o expansivo de até 1 TB no cartão de memória. Já no Moto G20, ele é um celular que tem uma bateria de 5000 mAh, a margenamento na versão de 64 GB e o expansivo de até 256 GB no cartão de memória. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de ajudar o nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa um like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também acesse o link de promoção na descrição e também deixamos um link especial para você, que é o link ofertas do dia, entra lá e confira. E para dar continuidade nesse vídeo, no Moto G31, ele vem com desbloqueio por reconhecimento facial, botão Google Assistente, câmeras com modo noturno. Já no Moto G20, ele vem com desbloqueio por reconhecimento facial, câmeras com modo noturno e o botão Google Assistente. Bom, aqui nós ficamos com mais um vídeo, coloca aí no comentário qual celular que você gostou mais, se é do Moto G31 ou do Moto G20. Também não esqueça de conferir outros vídeos do nosso canal e até o próximo vídeo.